O Grupo Maçampo Multimédia realiza Feste Show 6 Anos TV Belas Dia 27 de Abril, no Bairro da Madeira Cazenga, com Dita Finha Madruga Ioyo, Carleteira Nazarina Samedo, Lohani Mascarado, Genda Troglodita E muito mais É uma produção do Grupo Maçampo Multimédia Com produção Moça Freira, José Freira Ariel Acachuca Autopatrocínio, Adeltânia Grupo Miamop, Casa Benção E Império Vem conosco dizer Feliz aniversário TV Belas